Pessoa 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 Amor Eu sempre amarei Essa noite, como é o casto de ver em mim O que eu não havia puesto esta intimidade De os instintos de mim, a ver que eu entendi Eu vou soltar a ver Se não me derrubar Se não me derrubar, se não me derrubar, se feliz Se não me derrubar, se feliz Se não me derrubar Se não me derrubar, se feliz Se não me derrubar, se feliz Se não me derrubar Se não me derrubar, se feliz Se não me derrubar, se feliz